Vamos receber o meu amigo, Evandro! 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 Calma meu jeito! Calma meu! Calma meu! Calma meu! Se estressa doido! Calma meu! Se tem que viver! Sei que tudo não está perdido! Que isso? Tudo perdido! Apenas eu falo de estarmos vivos! Aê que boda! Aê que boda! Aê que boda! Aê que boda o perigo! Welcome! Cuidado! Eu tô com medo! Não ha sinal de paz no mundo! Quero viver numa cidade debaixo do chão É tão bom, faz bem Alô, quem vai querer o pepino da madrugada? Tanto tão triste Meio desespero, meio fantasia Mas não dá pra reclamar Quem vai querer a cenoura do Evandro? A mandioca da Maria Bethânia Olha aí, a mandioca da Maria Bethânia Agora é pascual O sono acabou Chega de preguiça Agora é pascual Levante e vai a luta Seu filho já chuta Seu filho já chuta Seu filho já chuta Seu filho já chuta E gol Gol, pascual É na vida do juiz É na vida do juiz Não vai ter um grão na mão na goiameira Agora é pascual Você é de novo Não vai ter um grão na goiameira Não vai ter um grão na goiameira Você sabe o que me diz Você sabe o que me diz Você sabe o que, você sabe o que, você sabe o que, você sabe, você sabe o que me diz Se toca, se liga Não vai ter um grão na goiameira Com o que, 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 com o que é bom A gótica da Maria Obrigado.